Algo da Voice Kids e vou dar o meu melhor Se sou tinta, tu és tela Se sou chuva, és aguarela Se sou sal, és branca areia Se sou mar, és maré cheia Se sou céu, és nuvem nele Se sou estrela, és de encantar Se sou noite, és luz para ela Se sou dia, és o luar Se sou tinta, tu és tela Se sou chuva, és aguarela Se sou sal, és branca areia Se sou mar, és maré cheia Se sou céu, és nuvem nele Se sou estrela, és de encantar Se sou noite, és luz para ela Se sou dia, és o luar Vejo o mar, o vento e a lua Se sou o sol e o neve nua Em todas as ruas do amor Se sou meu, eu serei tua Se sou mar, o vento e a lua Se sou o sol e neve nua Em todas as ruas do amor Serás meu, eu serei tua Olá, olá, olá Olá, olá, olá Olá, minha linda Muito bem-vinda ao The Voice Kids Bem disposta? Sim Feliz com o que fizeste? Sim Isso é o mais importante Como é que tu te chamas? Inês Carvalho Inês Carvalho, que idade tens? Doze Porquê esta canção? Fico muito contente, aliás Ficámos todos muito contentes Que tivesses trazido uma canção em português Eu escolhi esta canção Porque eu cantava para a minha irmã E canto ainda Ok, e conta-nos Oi, 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 oi Olha, olha Está tudo bem, está tudo bem, amor Olha Estás no The Voice Kids? Entraste Entraste no The Voice Kids? Entraste Ok? Olha para mim Olha para mim Este é um dia tão feliz É mesmo um dia feliz, não é? Sim Sonhaste com isto, não sonhaste? Sim Estás aí E já entraste Portanto, isto é tudo teu Estas pessoas estão todas a aplaudir-te a ti É o que tu fizeste Calma, calma Calma, calma E mais difícil já passou Olha Conta-nos Conta-nos um bocadinho da tua história Fala-nos um bocadinho sobre ti Vieste com quem? Vim com os meus pais e com a minha irmã Ok Gostas muito da tua irmã? Muito Não é? Pedi-a durante dez anos Como? Amor, pediu-a durante dez anos Olha, muito obrigado Por teres trazido uma música em português É muito importante Nós todos somos defensores Da música em português Cantaste super bem Foste super afinada Foste incrível Eu gostava muito de ter na minha equipa Fiquei aqui à tua espera Ok Olá Inês Olá Foi bom aí em cima? Foi É que aqui sentiu-se Oh É a tua mana É a tua mana É Estou muito corajosa Estou muito corajosa Estou muito corajosa Olá, boa noite a todos. Parabéns. Estou muito orgulhosa daquilo que a Inés acabou de fazer. Como é que a tua irmã se chama? Beatriz. Olá, Beatriz. Olá, Beatriz. Beatriz, olha, diz olá. Diz olá. Diz olá. Ai, que bonita. Bate palminhas. Vai palminhas. Palminhas. Palminhas para a mana. Palminhas para a mana. Bate palminhas, amor. Palminhas. Tão linda. Olha, cantaste muito bem, filha. Gostei muito de ouvir. Olha, Inés, tu cantaste muito bem, com muita alegria, afinada. Foi uma prova cega muito sincera, muito dada. Notava-se na tua voz que tu ficas feliz a cantar. E eu gostava muito de vieses para a minha equipe. Obrigada por teres vindo. Obrigada, eu. Inés, olha, não tenho grande coisa a acrescentar àquilo que os meus colegas mentores já disseram. Acho que cantaste muito bem, sim, afinadinha. Como sabes, tens aqui três possibilidades, três equipas de três mentores diferentes para escolher. Eu faria muito gosto que vieses para a minha equipa também. Obrigada. Agora a bola está do teu lado, vais ter que escolher. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. A Elche Camana também quer cantar. Pois, parece, parece. Obrigada a todos pela oportunidade. Eu já vinha com dois mentores na cabeça. Muito bem. Mas... Marisa. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns. Vai dar-se umas coladas a ele. Vai lá. O partido me tem que fazer.